A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gente, ei! Você sabe o que? Na minha cidade, há um bairro Nesse bairro, as pessoas falam histórias durante a noite Então o que? É um bairro de história A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música